Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra e ela está em 1 Samuel no capítulo 17 e no versículo 37. Acompanhe essa leitura. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, ele viu o filisteu afrontando o povo de Israel, o filisteu Golias. E aí Davi, ele chega até o rei Saul e ele disse para o rei, eu posso vencer esse filisteu. E o rei ficou curioso porque Davi tinha em média 17 anos. Ele era menor, era magro, não era experiente na guerra. E aí Saul quis saber como Davi venceria o grande gigante. Aí Davi, ele disse, olha, para você ter uma ideia, rei, eu já venci um leão, urso, eu já derrotei, eu já matei ursos quando atacava as ovelhas de meu pai. E eu quero ter a experiência de lutar contra esse gigante. E aí o rei Saul, ele disse, olha, vai, vai embora, vai lá, quem sabe você consegue, experimente, tente. E aí Davi foi, aí um gigante enorme viu Davi vindo contra ele. O gigante disse, olha, hoje eu darei a sua carne às aves do céu para comer. E aí Davi foi contra o gigante e nós conhecemos a história, Davi venceu o gigante Golias. O que Deus tem para você nesta palavra? É que você não pode desanimar diante do gigante. Você não pode deixar que os inimigos ameaçam você e você fuja das ameaças. O maior problema do ser humano é quando ele tem problemas e ele foge dos problemas. E aí esses problemas irão atrás de você onde quer que você for. Não adianta você tentar escapar de situações difíceis. Você pode ter problemas num estado e tentar mudar para outro estado do Brasil ou para outro país. Esse problema estará com você. Se não for esse, serão outros problemas. Então a melhor forma que nós temos de livrarmos dos problemas é encará-los, é lutar com ele para ver quem vença. A melhor forma de você sair dessa situação é você lutar, é você vencer, é você encarar esse problema e dizer, Olha, eu estou aqui e eu quero lutar e eu quero vencer. Venha, porque eu estou preparado. Porque não adianta você mudar de cidade, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de relacionamento, não adianta. Para onde você for, você terá problemas e possivelmente esse mesmo problema, ele te perseguirá. Então, meu querido, vença o gigante que está te desafiando. Vença esse gigante, não importa como. O que importa é que Deus, ele é com você. Maior é o que está contigo do que o que está com o gigante. Com o gigante está o braço de carne. Com o gigante está Satanás, que já é um derrotado. Com você está Deus, meu amigo. Então, não olhe para o tamanho do gigante. Vai lá e desafia-o. Vai lá e luta com ele. Vai lá e vença-o. Não importa o tamanho desse problema. O que importa é que você tenha um Deus maior. Então, luta e a vitória será sua em nome do Senhor Jesus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.